Olá, bom dia! O Esporte 10 está no ar, hoje 7 de dezembro de 2014. No programa de hoje você vai conferir. O hipismo será destaque no Esporte 10, tênis de mesa, que também se prepara para mais uma competição a nível nacional. E o comercial, que está se preparando para a Copa São Paulo, pode ficar de fora. Vamos falar do Rio Atleta Clube e do arbitral para a temporada de 2015. Em nossos estúdios, cadeira cativa, Jânio Rezende, Gilmar Silva e o meu convidado especial, superintendente do River, Evaldo Matos de Carvalho. Então não sai daí porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, tudo bem? O Esporte 10 de hoje começa falando de um esporte nobre, o hipismo. O hipismo que está sendo praticado e ganhando novos adeptos aqui no Piauí. O hipismo é um esporte nobre e tradicional. E no Piauí, a polícia militar desenvolve de forma brilhante e agora está aberta à comunidade. Na verdade, a gente está tentando democratizar esse esporte, um esporte olímpico, um esporte educativo, que traz essa arte equestre para o Piauí. A gente está tentando, de uma forma democrática, trazer todos, de uma forma geral, a sociedade para vir para cá, para dentro do quartel. Mesmo com todas as dificuldades, a escolinha de hipismo da polícia militar ensina a arte a 12 garotos que estão se preparando para a primeira prova hípica do Piauí. A gente já vem treinando já há meses, mas segunda vez a gente foi para São Luís, conquistamos lá medalhas, trouxemos para cá para o Piauí e a gente quer conquistar aqui de novo. Muitos treinos e estamos aí para a primeira Copa de Pino no Piauí. Eu gosto muito desse esporte. Você está pronto para competir? Estou. Os futuros cavaleiros ainda ganharão a oportunidade de ver de perto os melhores equitadores do Brasil. Vou estar próximo de muitos, né? Eu vou estar no meio deles competindo e, com fé em Deus, tentar trazer medalhas. É um esporte muito caro e está dando oportunidade para crianças aqui, crianças de 10, 11 anos, participar. A gente vai estar trazendo policiais e equitadores de todo o Brasil, dentre eles de Brasília, Pará, Espírito Santo, Maranhão, Ceará. E vamos tentar começar de uma forma grande, começar com alto nível, para que nossos cavaleiros do futuro já comecem a sentir na presença de vários cavaleiros. Esses novos e futuros cavaleiros terão a oportunidade de competir próximo dos melhores do Brasil? Com certeza. Por isso que a gente já está levando, conseguindo levar, através das dificuldades, mas com o apoio do nosso comandante-geral, Coronel Lídio, nós conseguimos levar alguns meninos da nossa comunidade para São Luís, onde houve a competição na cidade de São Luís e houve a conquista de algumas medalhas. E nos empolgou para fazermos agora, tentar organizar com o apoio de muitos, muitos amigos, muitos companheiros. É agora na Expoap, a primeira Copa Nutrial de Hipismo aqui da cidade de Teresina. Então a gente vai estar trazendo policiais e equitadores de todo o Brasil, dentre eles de Brasília, Pará, Espírito Santo, Maranhão, Ceará. E vamos tentar começar de uma forma grande, começar com alto nível, para que nossos cavaleiros do futuro já comecem a sentir na presença de vários cavaleiros. Dá para dizer sim, agora é trabalhar também dentro do projeto para conquistar novos adeptos, futuros novos cavaleiros para enriquecer ainda mais esse número de cavaleiros que hoje tem no Piauí? Com certeza, a ideia é trazer vários adeptos, amigos criadores, começar também a difundir a nossa raça, que é a raça brasileira de hipismo, que não é muito difundida aqui, e tentar também trazer essa paixão, que nós temos já a cavalgada, nós temos já a vaquejada, e agora vamos fazer também de uma forma assim, bem forte também o hipismo aqui no Piauí. Do lado de fora, os pais acompanham tudo de perto, e apostando no futuro do filho através do esporte. É importante a participação dele na parte desse esporte, o hipismo, que é uma coisa muito bonita, e a gente acredita que esse esporte avance mais ainda aqui no Piauí. É a aposta do futuro garantida do garoto? É sim, com certeza. E vai acontecer no final dessa semana que nós estamos entrando agora, o campeonato de hipismo primeiro aqui do estado do Piauí. Olha, campeonato mesmo, quem quer fechar com chave de ouro é o jiu-jitsu do Piauí. Dia 14 de dezembro vai acontecer Star Wars, ou seja, Guerra das Estrelas do Jiu-Jitsu Piauiense. Guerra das Estrelas nada mais é do que uma disputa entre os melhores, em cada categoria, da nossa modalidade do jiu-jitsu, e por isso que é chamado de estrelas, porque na verdade foi quem abrilhantou todas as competições que nós fizemos durante o ano de 2014. Essa será a primeira vez que a Copa será realizada, mas as expectativas já são as melhores. Apesar deles se confrontarem o ano inteiro, eles são grandes amigos, todo mundo se gosta, conversa, e a gente tem essa guerra mais como uma grande confraternização de final de ano aqui no nosso estado. Gabriel Souto Maior espera por uma competição forte, até mesmo porque será aberta para outros estados. Como os nossos eventos são todos oficiais, acaba os atletas dos outros estados virem competir aqui, né? E desta forma eles acabam entrando também no ranking aqui do nosso estado. O Estauás vai definir o ranking de 2014, então será o encontro de várias academias, todas em busca da melhor colocação. Sempre é bom você ter uma certificação da sua colocação frente, os outros atletas da sua categoria, ou até mesmo da modalidade esportiva, né? Porque para o ano de 2015 você pode chegar patrocinador e dizer, olha, fui o melhor, ou fui o terceiro, ou fui o quarto, melhor atleta aqui do Piauí, queria ter a oportunidade de conseguir um patrocínio para mim poder subir no ranking e conseguir uma melhor colocação agora no final do ano. Vai ser na quadra do Colégio Sinopse do Centro, ao lado ali da Igreja São Benedito. E os melhores do ano, na verdade, os melhores de cada categoria de faixa do ano de 2014, vai ser divulgado através de três outdoors que serão distribuídos na Zona Norte, na Zona Sul e na Zona Leste de Teresina, para que todo mundo saiba quem foi, na verdade, as estrelas que abrilhantaram o nosso esporte durante o ano de 2014. Vale lembrar que serve para o Piauí se conhecer um pouquinho do jiu-jitsu. Lógico, é muito bom que também a gente divulgue nossa modalidade, né? Para ver se as pessoas se interessam e no ano de 2015 acabem experimentando, faz uma aula experimental, talvez até ingressando aqui na nossa modalidade do jiu-jitsu. A série de parabéns aí ao professor Gabriel Souto Maior pela iniciativa com esse torneio que vai definir o ranking do estado do Piauí. Olha, e os tenistas, só que tênis de mesa, né? Os nossos tenistas estão trabalhando forte para mais uma competição fora do estado do Piauí. Mas aquele velho, bom problema, continua a falta de patrocinadores. 40 garotos, 40 jovens de 8 até 20 anos de idade estão praticando tênis de mesa. O projeto já existe há um ano. Esse projeto nosso aqui, ele funciona como um projeto piloto. Nosso projeto é levar agora para o Diceu e para a Zona Norte. Esse mesmo modelo, que a gente sabe que tem muitos talentos escondidos na periferia. E esse é o nosso principal enfoque, principalmente nas categorias de base. Em competições a nível nacional, o estado do Piauí sempre ficava na última posição. Agora com o projeto, a história mudou. Antes o Piauí jogava-se ping-pong, né? Hoje não, se pratica o tênis de mesa, esporte de alto rendimento, esporte olímpico. E Piauí tem talentos, só precisa de incentivo. E a gente está através, eu como presidente da federação, com certeza a gente vai formar atletas que vai dar orgulho para o nosso estado. Entre os dias 13 e 14 de dezembro, vai acontecer os Jogos Aberto de Juazeiro. E se depender dos nossos atletas, os bons resultados irão aparecer. Vai dar sim. Os jogadores já estão no nível de alcance muito bom. O tênis de mesa vai estar bem preparado, vai trazer bons resultados com você? Sim, focado no primeiro lugar. Antes, o ping-pong era apenas uma brincadeira. Agora virou tênis de mesa e esporte olímpico. Na América Latina, o Brasil domina, né? E nós temos um garoto agora, o Hugo Caldeirano, que está sendo preparado para ser medalhista olímpico no Rio 2016. Então é um esporte que deve ser praticado nas escolas e é muito fácil de colocar esse projeto. Então a gente vê um futuro brilhante para o tênis de mesa do Piauí. Beleza, então. E eu começo aqui os nossos comentários com o Evaldo Carvalho. Evaldo, bom dia. É um prazer estar recebendo você aqui no Esporte 10, depois do bancado Brasil, agora fazendo a sua estreia aqui no Esporte 10. Evaldo, três esportes foram divulgados aí. O hipismo, o tênis de mesa e o jiu-jitsu. O hipismo, pela primeira vez, vai realizar seu campeonato aqui no Piauí. Qual seria o teu comentário, Evaldo, para esses três esportes aí? Bom dia, Sidney. Bom dia ao Gilmar, ao Jânio e ao telespectador que está acompanhando aí o Esporte 10. É um prazer nosso estar de volta aqui, né, depois também da Copa do Mundo, né, onde a gente fez aqui bons comentários. É importante, né, Sidney, a gente saber que o Piauí agora, principalmente Teresina, a capital, está tendo esses esportes, são opções a mais para a sociedade, principalmente também para a garotada, eu acho para o jovem também, para poder sair um pouco aí dessa questão da bandidagem, da questão do caminho ruim. Então, é importantíssimo, eu acho que todo tipo de esporte que tem para o garoto, para o adolescente, para o jovem, ele é importantíssimo. Então, está de parabéns a todos que organizam isso, de parabéns a você por fazer essa cobertura e mostrar isso que tem de bom no nosso capital e, com certeza, é uma coisa que vai muito para a capital, não só para a capital, mas para o Estado, ajudar bastante. Agora, Gilmar Silva, o que mais chama a atenção, porque a garotada também está praticando outro esporte fora o futebol. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Sidney, bom dia, Evaldo, bom dia, Jânio Rezende. É um esporte nobre, né, que é o hipismo. Eu sabia, eu tinha um conhecimento que existia a pista lá, mas não sabia que estava se praticando hipismo no Piauí. Inclusive, o Brasil sempre vai bem nos Jogos Olímpicos, quando participa aí com o hipismo a nível de país, né, e o Piauí está partindo à frente, eu acho que até a nível de Nordeste aqui na capital. Eu acho que bem legal essa iniciativa e possamos ter aí o hipismo crescendo no Estado do Piauí. Olha, Jânio, já conhecemos a qualidade do professor Gabriel Souto Maior, mas o hipismo e o tênis de mesa, eu confesso a você, sobre a estrutura do tênis de mesa, eu não sabia que a estrutura era boa, mas dá para mostrar que tem novos talentos aparecendo também em outros tipos de esportes. Bom dia, Sidney. Bom dia, Jânio. Bom dia ao grande Evaldo Carvalho, o grande amigo, Gilmar Silva. Olha, o Gabriel, eu já conheço o Gabriel de algum tempo, já com o Jiu Jitsu, né. Muita gente quando vê o Gabriel chegando, diz assim, rapaz, tem de logo, porque o homem é, além de ser grande, né, mas é um cara bacana, um cara legal e que realmente faz faz realmente a coisa com muito amor e com muita dedicação. Já na questão do hipismo, quando o Gilmar falou, eu pensei que o Gilmar fosse dizer que, é, rapaz, pratiquei, não é mais brincadeira à parte. Eu acho que é um esporte, como a gente sabe, de ter mais opção, né, para que a nossa garotada, né, esses garotos que estão nascendo aí, os pais, não fiquem só achando que o filho vai ser um grande jogador de futebol, que vai jogar na Europa, não. Então, tem o tênis de mesa, tem o hipismo, né, tem o outro tipo de esporte que estão aparecendo, o pôquer, né, que eu sempre gosto de falar aqui, que era uma coisa também que ninguém nem imaginava que tivesse aqui no Piauí, você trouxe o pôquer para que todos nós conhecêssemos e está de parabéns também o pessoal da Polícia Militar, que faz um trabalho esplendoroso ali na região do Parque Jurema, na Cavalaria, faz também com pessoas da área de PNL, né, portadores de necessidades especiais. Então, o hipismo vem complementar aquela área ali que é bastante abundante, né, na de jovens que precisam praticar o esporte. O tênis, eu já conheço também um pouco daquela infraestrutura ali, da estrutura. E é dali onde saem os nossos atletas, Cílio, que vão disputar os jogos escolares, né, o pessoal do tênis de mesa. Nós temos bons atletas, bons garotos, você vê que é um público ainda muito jovem e que tem muito a aprender. Então, está de parabéns a todas essas pessoas que fazem essas três modalidades, que dão mais opções às famílias Piauías de ter seus filhos imbuídos também na prática esportiva. É, de parabéns à Polícia Militar pelo trabalho que vem fazendo, parabéns a todos que dão a oportunidade ao garoto conhecer uma outra atividade esportiva, Evaldo, porque hoje o negócio não está brincadeira. É importante, né, eu acho que nós assim, eu fico até satisfeito de observar esses esportes, como até o Jânio bem frisou, que muita gente só foca o futebol, mas é importante e eu espero, como você disse que a maioria aí tem dificuldade de patrocínio, que as empresas, que pessoas chegam mais e juntos para poder ajudar essas pessoas que organizam esses esportes a crescer mais e mais ainda. Tá certo, olha, o Esporte 10 vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos trazer tudo sobre comercial Atlético Clube, os garotos podem não ir a São Paulo e, claro, vamos conhecer um pouquinho da vida do técnico Ronaib e curtindo férias em Teresina, dois grandes jogadores, Ernesto Júnior e Cris Lã. Não saia daí, que eu volto já já. Tchau. 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 Tchau.